Olá, apaixonados pelo galo! Hoje, trazemos uma bomba quente que vai mexer com os corações alvinegros. Sabe aquele desejo antigo que a massa atleticana carrega no peito? Ele ainda está vivo! Rodrigo Muniz, o nome que muitos querem ver vestindo a camisa do Atlético, continua no radar do clube para 2024. Mas será que essa negociação difícil vai finalmente se concretizar? Fique ligado, porque as novidades são surpreendentes! Ah, e se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora para não perder nenhum lance dessa saga incrível! Partindo para o campo, tivemos uma atuação memorável do volante Jair, que brilhou na partida contra o Cruzeiro. Entrou quando o Vasco estava em apuros e com maestria, ajudou a controlar o meio campo, resultando no empate pouco tempo depois. Mas o que chamou mais atenção foi o gol de placa fora das quatro linhas. Após o jogo, Jair postou uma foto em seu Instagram, configurando a localização para Mineirão Salão de Festas do Galo. Uma provocação e tanto para a torcida do Cruzeiro. Jair, ídolo alvinegro, carrega consigo a rivalidade e não perde a oportunidade de cutucar o ex-rival. E aí, o que você achou dessa atitude? Comenta aqui embaixo! Vale lembrar que Jair é considerado um grande ídolo do clube atlético mineiro. Titular na conquista do Brasileirão 2021 e nas taças da Copa do Brasil 2021 e Supercopa 2022. Sua saída no início do ano não caiu bem para a torcida, que ficou na bronca com a diretoria por vendê-lo, e trazer Edenilson que não jogou nada esse ano, Jair que atualmente é reserva de Zé Gabriel. No Vasco, Jair segue batalhando por seu espaço. E para o jogo de domingo contra o Grêmio, o Galo terá o time completo com a volta de Paulinho e Alain Franco, de suas respectivas seleções, são as informações de hoje. Fique por dentro de tudo, dê um like, e se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com a massa atleticana. Até o próximo vídeo!